O que compôs? Eu não tinha entrevistado antes no Roller. É que é a primeira vez que eu venho. Muito prazer. É, ele acabou de chegar do México. Não tento ser um dia Não tento ser legal Só tento ser um dia Diz a canção. Você tá dizendo pra alguém que confia nele, tá? Que se joga ao céu. Porque eu quero te tocar, baby E eu quero te sentir, também E eu quero ver o som rir Quando eu sento Me e você Você não entende o que aconteceu? Você não entende o que não tem mais o que ela faz Porque você é livre pra ela. Eu sei, mas eu não queria beijar ele. Eu queria beijar você. Boa tarde. Olha, eu queria te pedir desculpa. Desculpa. Eu vi o evento que a Delphi fez. Pra te dizer Na verdade é o que você me disse Cara, você me deixe de ir. Beijo. Sim. But you'll never be alone I'll be with you from dust till dawn I'll be with you from dust till dawn Baby, I'm right here I'll hold you when things go wrong I'll be with you from dust till dawn I'll be with you from dust till dawn Baby, I'm right here I'll be with you from dusk till now Baby, I'm right here We were shot like a jacket So do your zip We were all down the rapids To find a way that fits Can you feel when the wind is? Can you feel it through? All the windows inside Tenta se colocar por um segundo no meu lugar Eu já me coloquei Muito mais em segundo antes Desculpa Essa foi a coisa da paz Como assim? O que tá querendo dizer com isso? É que o que você sente não é amor de um sétimo Eu não quero dizer Não, eu não acredito Eu sei que você sente Baby, I'm right here I'll hold you when things go wrong I'll be with you from dusk till now I'll be with you from dusk till now Baby, I'm right here I'll be with you from dusk till now Eu sabia que ia chegar a esse momento Eu não sabia quando Eu não sabia se ia ser daqui a uma semana Um mês Ou um ano Ou mil anos Mas eu sabia que eu tinha que te esperar Obrigado